13 representantes de cada lado, o primeiro a atingir 7 vitórias, vence. Deuses contra a humanidade, Ragnarok. Os deuses estão com medinho? Bem-vindos, pessoal, ao novo Poddoop! Estou aqui com o meu amigo Sebastião Mordomo. Olá amigos que estão assistindo esse canal. E agora estamos aqui com um tópico diferentão que tem a ver com o dublagem, mas também não tem a ver. A gente vai falar hoje sobre Record of Ragnarok depois de meses de lançamento. Ganho, né? A gente é que nem o Gandalf. O mago nunca se atrasa, ele sempre chega na hora. Que deve chegar. Tô tomando a coca aqui, eu tô tomando a Pepsi aqui pra ficar ainda mais top esse bagulho. A gente vai comentar principalmente sobre a primeira e segunda temporada do anime Record of Ragnarok, exclusivo aí da Netflix. Essa gigante aí, que também tem muito anime no catálogo de streaming. Isso. E também dá pouco dinheiro. Também? A primeira temporada, se eu não me engano, faz quanto tempo? Três anos já, mais ou menos? Dois? É, dois. É porque a gente fez dois anos, é. Então a gente já começa a ver que tem alguma coisa muito errada. Eu não sei aonde tem alguma coisa errada, mas que tem coisa errada, tem. Você demora dois anos pra entregar dez episódios. Bom, o prazo foi de um ano e dois meses. Pra dez episódios? Tipo, depois? Pra dez episódios dessa segunda temporada. A primeira temporada foi feita em seis meses. Então, né? É o que a galera fala, é. Uma primeira temporada. E ainda por cima... De doze episódios. Sim. E ainda por cima deram mixaria pra eles fazerem, tá ligado? Quer dizer, deram um prazo curto, extremamente curto, com um traço extremamente detalhado. E depois colocaram pouco dinheiro ainda. Tipo... A gente tem que pontuar o seguinte. Primeiro disclaimer. Tá certo que isso não envolve dublagem, mas a gente pode fazer análise nesse canal também. Então isso é uma análise do anime. Segundo disclaimer que a gente tem que fazer, é que a gente não vai massacrar nem criticar os profissionais da animação. Os animadores, a gente não vai criticar o... Ah, eles não fizeram um bom trabalho e tal. Porque assim, a gente não sabe exatamente o que eles passaram. A gente não tem como a gente saber o que se passa nos bastidores. Mas no todo, pelo que a gente sabe, de anime, no Japão, eles têm um prazo muito curto pra entregar um produto muito de alta qualidade. Então é uma coisa normalmente desumana, né? Pra nerdola ter tudo gordo na net e ficar reclamando, por exemplo, do Shingeki no Kyojin, a última temporada. A última penúltima, né? Não a última. Foi uma bosta que não sei o que, que inclusive eu acho que tava bom também. Só mudou o estúdio, mas eu tô fugindo do tópico. É. Então esses dois disclaimers que a gente vai criticar traço, sim. A gente vai criticar a animação, sim. Mas a gente não vai criticar o profissional por trás. A gente vai criticar a Netflix que comanda, tá? Então só pra você saber. E pagou batata doce, McDonald's e uma feijoada pra galera. Com pagamento. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você que leu o mangá. O mangá, o anime, as duas temporadas, eles estão condizentes com a obra do mangá? Eles estão fiéis à obra? Cara... Eu acho que levemente, assim... Porque, tipo, no anime, eu tava lendo de novo a luta do Lubu versus Top. Daqui a pouco, antes de gravar, e os caras parecem que alongou muito o flashback no anime. Percebeu isso? Então... Tipo, tem três episódios cada luta. Então, uma das críticas que eu tenho à Record of Ragnarok é, assim... A primeira mais pesada, eu acho que... A crítica fundamental. Que, assim... Qual que é a ideia do Record of Ragnarok, pra quem não conhece? São os deuses dessa humanidade. Os deuses de várias religiões, várias mitologias diferentes ao longo da humanidade contra humanos. A ideia é legal? Sim. Sim. A ideia é legal. A ideia... Quando a gente viu o trailer, que a gente, inclusive, dublou esse trailer há... Três... Três anos atrás, mais ou menos, né? Foi pelo menos uns três meses. Antes de lançar o primeiro episódio do Record of Ragnarok. A gente tava super hypado. Eu achei que a ideia foi sensacional. Eu nunca tinha lido o mangá, não li o mangá. Mas eu me interessei muito pelo anime. Por quê? Porque a ideia é boa. E como a gente resume a ideia principal? Deuses e humanos caindo na porrada. E o que dá a entender pelo trailer? Deuses e humanos caindo na porrada. O que que eu me entregam? Flashback. Alguma porrada. Mais flashback. Conversa. Diálogo. Flashback. Alguma porrada. Acabou o anime, gente! Segunda temporada. Flashback. Porrada. Mais flashback. Diálogo. Flashback. Porrada. Acabou o anime, gente! Mano, assim... É broxante. É broxante. Que na hora mais principal... Tipo, a gente tá lá engajado. A luta tá no auge. O cara me mete um flashback. Entendeu? E eu não consigo entender como é que o cara sabe a fórmula pra dar certo e ele faz errado. Entendeu? E eu não sei se isso é um problema de direção. Eu não sei se isso é um problema de produção. Eu não sei qual é o problema. Mas se isso é um problema... Eu tava... E no mangá, eu tava vendo, é tipo... Tinha um capítulo só de flashback. Normalmente. Tinha esse interrompimento, mas era rapidinho. E tinha o capítulo do Lubu, por exemplo, de flashback, era um capítulo. Só. Aí depois começa a luta de novo. Volta a luta. Tipo assim... A luta rola, assim. E só tem dois capítulos de flashback e acabou. Tu lê rapidinho ali, entende? Volta a lutinha. Entendeu? Então, tipo... É algo assim. Então, em suma, o mangá é melhor do que o anime, pelo que você tá me falando. Mais agradável. Mais agradável. Mais agradável. É porque assim, o anime que a gente poderia colocar uma nota 9 pelo hype e pela proposta, eu daria um 5. Sim. 6, no máximo, com muita generosidade. Porque assim, ele tem pontos positivos, tá? Por exemplo, eu assisti a dublagem em japonês. São várias vozes que eu já conheço. Várias vozes que eu já participava de Nanatsu no Taizai, de Jojo, entendeu? São várias vozes que quem assiste anime, conhece. São vozes de gente que dubla muito bem. Eles conseguem passar. Inclusive... Inclusive, tem dublador do Joseph. O Joseph está fazendo o Jack, né? Ah, é? Nossa, ele foi tão bom que eu não reparei. Não reparei. É o Joseph... O Joseph está jovem fazendo o Jack Fustripador. Aquela voz. Isso. Então, cara. Já que você tocou no Jack the Ripper, eu vou tocar em outro ponto que me agradou e não me agradou. A estética dos personagens. Que é assim... É claro que quem me ensinou isso foi o Frodon. O Zika do Himalaia. Que existe a tal da licença poética. Então, óbvio que ele não precisa pegar o personagem e trazer ele fiel. Sim. Então, a gente não vai querer um Thor que seja gordo, loiro, de olho azul e tal. Tudo bem. A gente abre uma exceção pra licença poética. Mas teve alguns personagens que ficaram tão distoantes. Que assim... Eu acho que até... Sei lá. Parece que o cara estava sob efeito de droga pra fazer um negócio, sabe? Por exemplo... Um personagem que não me agradou em nada foi o Buda. Que inclusive... Por quê? Então, veja bem. Na Netflix, quando a gente vai assistir a segunda temporada, quem aparece no pôster é o Buda. O que ele faz na segunda temporada? Ele passa a temporada inteira chupando. Pirulito. Mas só isso que ele faz. Ele só fica... Ah, eu vou lutar. Você quer lutar comigo? Olha como eu sou forte. E não acontece nada. É só... Pré-demonstração de algo que não aconteceu. Que vai ficar pra terceira temporada. Então, o que acontece? O Buda... Já aconteceu no mangá. Então... Mas o Buda tá muito esquisito, na minha opinião, cara. Assim, ele parece uma mistura de adolescente no final da adolescência rebelde com um cantor popstar alternativo. Cara, é muito esquisito, velho. E ele ainda com shape. Ainda com shape. Não, mas o shape tudo bem. Eu prefiro um Buda com shape do que um Buda obeso. Que não faz nada... Nem tem sentido histórico um Buda obeso. Já que o cara morreu quase de inanição, né? Então, o que acontece? Não. O shape não me incomoda. De ninguém. Inclusive, beleza. Eu assisto o Joe. Eu só acho que eu vou me incomodar com o shape. Não. Mas o... Inclusive, no final da segunda temporada, que é a próxima luta... Eita porra! Que é a churrada. Do nada. Serena, fala com isso, porra! O poderoso Satã Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. A próxima luta da próxima temporada ainda que Deus sabe quando vai sair... Vai ser o Buda lutando. Pela humanidade. Então, assim... Mano, o Buda... Eu acho que no Buda não lutaria pela humanidade. Quem faria isso é um Jesus da vida. E aí vem a minha terceira crítica. Cadê a nossa religião mais recente? As religiões mais recentes? Tá, eu sei que deve dar um baita problema pro mangaka colocar um Jesus e um Maomé na obra. Mas, cara, se você tá colocando o mesmo balaio de gato, Loki, Odin, Zeus, Vishnu, quem mais? O Buda. Mano, por que não... Shiva. É, Shiva. Por que você não coloca lá o Jesus e o Buda, entendeu? Coloca o Adão já. Pior que apareceu o Jesus na arquibancada. No mangá. No mangá. Sim, no mangá, na luta do Buda, aparece o Jesus na arquibancada junto com Sócrates e tal. Ele só aparece na arquibancada e torcendo pelo Buda. Assim, se abre licença poética pra um, tem que abrir pra todo mundo. É o que eu suponho, tá, né? Por que que não coloca o Jesus pra lutar? Ele sai da cruz, assim, desce da cruz, todo maromba, assim, ele quebra a cruz com uns pedaços de madeira, sabe? Por que não, cara? Bom, eu sei que, assim, ele... Se tiver no anime, eu acho que vão colocar shape no Jesus de qualquer forma. Todo mundo é baroma. Ah, e o Malmé, vamos colocar o Malmé, por que não? Ah, coloca um cara muito sábio, com uma cimitarra, que é bom de guerra, assim, sabe? Que nem um samurai, e sei lá, ele tem a ajuda dos anjos, ele tem o poder dos anjos, ele sabe voar, parece umas asas de querubim, sei lá. Tem como fazer, entendeu? Abre-se a licença poética pra todo mundo. Todo mundo tá no mesmo balaio de gato. Só porque existe menos gente que acredita em mitologia nórdica e mitologia grega, você vai se sentir com medo de colocar pra não ofender? Tipo, os indianos, será que os indianos ficaram ofendidos? Acho que sim. A religião hindu tem uns 700 milhões de pessoas. 700 milhões de fiéis. Então, poxa, é bastante gente pra se ofender, né? E assim, eu... Se não me engano, eles se ofenderam com o elefante. Com o Ganesha? É, eu acho que é, se não me engano. Mas ele representou como elefante, não entendi qual foi o motivo da ofensa. Não, sei lá, foi bizarro. Então, o que acontece? Vai acontecer o mesmo com o Dragon Ball, mas pode falar, continue. Na minha opinião, se você tem uma ideia legal de colocar vários deuses de várias religiões juntos pra brigar, ou põe todo mundo, ou não põe ninguém. É a minha opinião. Entendo. Ok. Eu sou a favor de ter, por exemplo... Eu sou a favor de ter, por exemplo... Deixa eu ver, um personagem da Bíblia. Eu gosto muito do Davi. Eu sei, é legal ter o Davi... Que lutou com Golias, lutando, sabe? Que ele é legal. Então, Davi é um cara que matou muita gente. Seria um bom guerreiro pra entrar também como herói. Aliás, uma outra coisa que me incomodou. Apareceu muito herói japonês. Isso. O primeiro herói chinês. Se não me engano, o Lubu, né? É, o Lubu é chinês. Aí depois tem... O Adão. Adão. Ok, até tudo bem. Na terceira luta... Ojiro Sasaki. Ojiro Sasaki. É, que é um japonês. O cara que lutou... Que lutou contra o Musashi. É rival dele. Que é um samurai, né? Japonês. Isso. Que lutou contra o Poseidon. Na quarta luta foi o Jack. Sim. Au, au, au. Meu Deus. Au, 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 au. Au, au, au. Na quarta luta foi o Jack. E na quinta foi... De novo, um japonês. Eu acho que foi um japonês, né? Porque sumou do Japão, né? Foi. Sim, de japonês o sumou. Então, até a parte do... Da quarta... Da quarta luta, eu acho que tava meio equilibrado. Porque foi um chinês. Um... Pô, Adão não tem nem... Nem origem, né? É... Depois um japonês e depois um inglês. Tá, são diferentes. Aí repete um japonês. Então, tipo... E tem um terceiro japonês que ainda não lutou. Que é o Okita. O que dá a entender é que na segunda... Na terceira temporada, quem vai lutar é o Buda. Então, não vai ter o herói da humanidade. Vai ser o Buda contra mais um deus que eu não sei qual é. Sim. Então, tipo... Tá faltando herói, hein? Tá parecendo os brasileiros. O herói do brasileiro é o Ayrton Senna, entendeu? Não, aparece o Nicola... Aparece um chinês e o Nicola Testra depois. Sério? Já terminou a lutinha, é. Alexandre o Grande, algum César. Tipo, pá, vai pegar da Bíblia. Sei lá. Faz um Moisés com um cajado mágico. Faz um Davi. Nossa, um Moisés no Ragnarok seria muito foda, tá ligado? Quando tu pôs em vão, por exemplo. Não, faz um Davi, como você falou. Uma versão final dele. E a Volsung, a Volsung é o nome do negócio lá? Não lembro. Eu acho que é a Valkyria, não? É, tem as Valkyrias lá. Ele podia fazer uma funda que atira uma metralhadora de pedra. Sei lá, entendeu? Sei lá. Existe coisas pra fazer. Só de mitologia nórdica eu já consigo pensar em um herói. O Siegfried, que é o mais famoso. O grego. O herói eles já usaram o Hércules. Mas com certeza tem outros heróis gregos. Tipo o Lyses. Sim. Os heróis da Guerra de Troia. O... Como é que chama? O Aquiles. Caramba, herói não falta, gente. Entendeu? Pra quê? Sim. Só coloca os deuses mais picas contra os humanos menos fortes. É, que são também picas, entendeu? Agora... Tem. É tipo colocar o Albert Einstein. Não vai dar bom, velho. O Albert Einstein não vai aguentar porrada com Deus, entendeu? Ah, vai colocar o Nikola Tesla. Que também não faz sentido. A menos que ele fosse uma tempestade da vida, entendeu? Não, ele não faz nenhum sentido ele falar de Santos... Ele não falar de Santos Dumont e falar de Mons White, mano. Ah, sei lá, cara. É... Mesmo assim, os dois vão fazer o quê? É bizarro, mas sim. Vão voar pelo campo de batalha? São cientistas. Não, o Nikola Tesla, ele luta com a armadura. Parecendo que era o Zodíaco. Meu Deus. Isso dá luz, tá ligado? Ah, vamos abrir a parte da licença poética. Mas eu, sinceramente, acho que tem muitos heróis melhores pra colocar do que um cientista inventou, né? Mas tudo bem. É, sim. Assim, eu, por exemplo, na concepção, o Jack não foi uma boa como herói, porque ele não é um herói, mas eu achei a estética do Jack legal. Sim. Mas o que falta também é o seguinte, a parte do flashback normalmente é pra fazer, colocar um pouco de roteirização no passado dos personagens. Mas pra gente ter o quê? A gente ter uma ligação com eles, ou tentar ter uma empatia ou uma raiva, construir... A construção de personagem é baseada nesse flashback. E assim... Sim. Pra mim não funciona, entendeu? Eu assistiria... Eu gostei da ideia do Record of Ragnarok porque eu conheci alguns personagens, entendeu? Sim. Eu não preciso saber qual foi a origem do Jack pra querer ver o Jack cair na porrada com alguém. Sim. Eu não preciso saber quais foram os doze trabalhos de Hércules pra ver o Hércules caindo na porrada com alguém. Entendeu? Sim. Eu não preciso saber, não preciso ter uma maquia pra querer ver o Zeus caindo na porrada com alguém. Eu não vou querer ficar no 20, um décimo terceiro deus do Olimpo, de um panteão, um deus que não existe, inclusive, pra eu ter alguma raiva ou construir alguma coisa sobre o Poseidon. Então, mano, é um flashback que pra mim é tão inútil, entendeu? Eu acho que o único flashback que eu gostei um pouquinho, porque eu gosto do personagem em si, foi o daquele samurai. Aquele samurai perdedor. Sim. Eu gostei um pouco, mas assim, ainda assim, tipo, o flashback, ele normalmente dura um, dois, até três episódios. Quando você podia resumir, em oito minutos, entendeu? Não é um anime com 60 episódios. É um anime com 10, é um anime com 12, entendeu? Então, todo o tempo que você gasta em tela, é um tempo que as pessoas estão trabalhando, é um tempo que custa dinheiro, e é um tempo que se você perder, o público não se interessa. Entendeu? Uhum. Inclusive, tipo assim, essa questão de flashback é muito complicado, cara, porque no mangá passa rapidinho, tipo, porra, mais agradável. Então, a gente... Quando chega no anime, os caras alongam, sabe? Alonga muito o flashback. Eu não sei se isso é uma parte de adaptação de uma mídia diferente pra outra, mas eu não... Cara, flashback, velho, não é legal, entendeu? Por exemplo, eu vou citar o Jack de novo. Ainda faz essa ideia, né? Eu vou citar a luta do Jack. Eu não me senti menos ou mais comovido com a história do Jack. A história do Jack foi ilegalzinha? Foi. Mas, mano, precisa alongar tanto, entendeu? Então... Parece que eles perdem. Faz um resuminho, né? É, exatamente. A mesma coisa do Hércules, entendeu? Eu preferia muito ver um flashback dele matando um dos monstros, fazendo os dois trabalhos, o que saber se ele fez alguma coisa. E as lutas, cara, as lutas é o ponto mais chave do anime. E algumas lutas, algumas das lutas são muito fracas. Muito fracas. Parada, né? Também. Parada, muito... Vamos... Tá, eles se apresentam, vão lutar. Eles trocam um soco. E falam, nossa, como esse cara é forte. Ou, hum, esse humano parece bem forte. Ah, eles aumentam. Ah, outra coisa. É muito igual em todas as lutas, Pedro. Toda vez, os dois, tanto Deus quanto o humano, eles ativam algum poder que eles vão se exaurir fisicamente em alguns segundos. Então, eles têm que acabar a luta antes que eles morram. Isso acontece na segunda, na terceira e na quarta luta. Só a primeira que não aconteceu. O Adão. O Adão morreu na luta. De exaustão. E o Zeus só ganhou porque o Adão morreu. Teve uma parada cardíaca lá. A segunda luta foi o Samurai. Foi o Samurai? Não. A primeira luta foi o Thor. A segunda luta foi o Adão. A terceira luta foi o Samurai. Eu acho que essa foi a única que não apelou pra isso. A primeira e a terceira que não apelou pra isso. Mas, mesmo assim, eles sempre são muito feridos. Ah, se eu não acabar com isso agora, eu vou morrer de exaustão, vou morrer de hemorragia. A luta do Adão e a luta do Hércules. E a luta do Sumo lá com o Shiva dançante. A luta do Shiva, eles foram ctrl-c, ctrl-v. Todos eles já tiveram um poder que se eles não acabassem a luta em alguns segundos, eles iam perder. Ou porque eles iam morrer ou porque não iam conseguir mais lutar. Foram muito iguais. Inclusive, no mangá, os caras repetiam o poder ocular três vezes. É, na verdade. O poder de copiar o inimigo. Igualzinho do Adão? Sim, três vezes. Mas igualzinho, igualzinho? Não sei, eu não cheguei a ler tudo, porque ficou tedioso. Cansou. Então, assim... A minha opinião é que um anime que não é ruim, tá? Ele não chega a ser ruim. E a gente nem falou do traço ainda. Deixa eu falar rapidinho do traço. A segunda temporada, o traço me incomodou menos. Só que eles usaram muito mais computação no traço. Não sei se você reparou. Nas lutas, eles até usaram computação nas lutas. Reparei. E assim... A priori, não tem nada de errado nisso. Eu prefiro ver alguns momentos de CGI que dê pra comprar esse momento de fluidez, misturando as coisas, que é aquele traço esquisitíssimo da primeira temporada. Eu realmente não gostei. Mas é uma coisa minha. A segunda temporada, eu achei que o traço tá mais bonito. Quando eles fazem um close de rosto, né? Eu achei mais bonito, sinceramente. Eu achei um pouco mais bonito. Eu acho o traço do anime melhor do que no mangá, sinceramente. Porque é o mesmo cara que fez... Que fez a traça de design do Dragon Ball Z Saga Frieza. Tipo, é o mesmo cara que desenhou o Dragon Ball no anime, e ele também desenhou o Heikens of Ragnarok. Então, o traço... Eu gosto muito desse cara, eu acompanho ele já. O traço do anime pra você é melhor do que o traço do mangá. Sim, é. Mas o traço do mangá não é ruim, sabe? Eu só achei... É, no anime eu acho o traço melhor, porque eu gosto de cara bombado lutando, sabe? Mais um fã de George. Mais um fã de George, de Bach. Então, é isso. E aí os caras, assim... Os caras chegam... Eu fico meio boiado, puto. E os caras falam assim... Eles reclamam do traço bombado. E... Tipo, assim... Tu pega o Hércules e não tem nada a ver com o Jonathan. Ele tá mais pro cara do Rukuto no Ken. Ah. Kenshiro. E ninguém conhece o Kenshiro. Fala que é Jojo. Ah, cara... E Jojo já deixou de ter cara bombado faz anos. É. Acho que na... Na segunda temporada já... Não, a segunda temporada foi a última, né? Aí já deixou. Na terceira já não tinha tanto mais. Só o Pornareff que era um pouco bombado. O resto não era nem tanto, assim. É, não. E no anime da parte de cinco, os caras deixaram bombado a galera. No mangá é tudo magrelo. Entendeu? Mas assim, eu acho que essas comparações são os menores desses problemas no Hércules do Ragnarok. Sim. E, assim... Cara, mano... O Hércules era o homem mais forte do mundo. Qual é a lógica que deixou o Hércules não bombado? Né? Entendeu? E, assim... De novo... Tem muito personagem de mitologia que não tá fiel. E tudo bem. É uma licença poética. Beleza. Ok. Só que... Se pelo menos ficasse legal, seria mais fácil. Por exemplo, diga lá. Os Hércules, por exemplo. Entendeu? O Hércules é um cara que... Por exemplo, quando cai aquela cena... A cena que o Jack derruba um prédio... Se fosse o Hércules da mitologia, ele segurava o prédio. Ele não deixava o prédio cair. Ah, mas o prédio tava sob o efeito do negócio. Nossa... Foda-se, velho. O Hércules é o cara mais forte do mundo. O Hércules! O Hércules... O Hércules! Ele segurou o mundo nas costas por um tempo. Isso era a função do Titã Atlas. Que, na mitologia grega, o mundo é segurado nas costas de um Titã. O Atlas. E o Hércules... Vem uma hora na mitologia que ele fala... Não, deixa que eu seguro isso aí. E ele consegue segurar por algum tempo. Claro que não muito, né? Porque, cara, é o peso do mundo, né? Segura essa, Kratos. Quero ver se vai fazer igual. Solta a rapariga, Ceres! Meu Deus! Não, porque é o peso da terra inteira, né, velho? Ah, os caras falam... Ai, o Kratos consegue levantar tal coisa. Não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, vamos colocar a terra... O globo terrestre numa balança. Me fala quanto pesa. Se o Kratos conseguir levantar tal coisa nas costas, beleza, eu falo que ele é mais forte que o Hércules. Mas, assim, não criticando o jogo, eu gosto de God of War, tá? Só pra deixar claro que eu não tô irritando o fã. Claro, eu sei. Eu só tô cutucando pra... Cês sabem. Então, pra mim, o resumo de Record de Ragnarok é um anime com muito potencial de roteiro, de história, que é muito mal usado. Muito mal usado. É o meu resumo. E existem mangás muito bons da mesma pegada em Record of Ragnarok. Mangás muito bons que eu vou indicar para vocês. Indique pra gente. Leiam... Leiam... Tenkaichi e leiam Majo Saisen e... Majo Taisen, eu acho. E também tem outros mangás que estão surgindo aí quando existe o Matos que parece muito bom. O Tenkaichi é o mangá de... que se passa na era feudal japonesa onde o Tokugawa reúne vários samurais, vários lutadores de artes marciais para fazer um torneiozinho maroto em cenários diferentes e... e ainda por cima parece ser bem mais escrito. Eu li o mangá e ele é bem mais bem construidinho do que o Shumatsu. tipo... ele... e ainda por cima é Sane. Legal. Aí também... Aí já o Majo Saisen é tipo pega as mulheres históricas e transforma elas em bruxas e bota pra lutar e ainda pra diferenciar do Shumatsu coloca uma protagonista fixa. Legal. E a Jane de Ark e também teve lutas, por exemplo, do... daquela russa que pegou um cavalo e a... Elisabeth II, eu acho. Elisabeth I, eu acho. Sei lá. A rainha. Tipo... Também... A rainha. E também teve luta da... Maria Antonieta contra outros... Sabe? Então, tipo... Muito doido também. Muito doido também. Diferentão. É muito legal. Escreve o nome e deixa na descrição pra pessoa pesquisar depois. Com certeza. Vou deixar. Vou deixar na descrição. E aí, Pedro? Tem mais alguma consideração final? Não. Eu acho que você falou tudo de boa. Eu só posso dizer que pra quem tiver a oportunidade a não perder tempo também de esperar o anime tanto assim eu espero que vocês leiam o mangá que tá muito bom. A New Pop também lança aqui no Brasil. Apesar de demorar muito tem a Giscan também pra dar um apoio. É mais ou menos isso. E não esqueçam de deixar aquele like e comentários. E se você gosta do nosso trabalho pode dar uma crítica comenta bastante. Compartilha com quem gosta. Se alguém tem uma opinião diferente mostra pra ele esse vídeo pra gente entrar num debate quem sabe. Estamos abertos. Sim. Debate saudável também. Dá por gentileza. Não vamos entrar numa rinha de galo por causa de um mangá nem de um anime pelo amor de Deus. Óbvio. Então é isso galera. Falou. Até. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti